E pra você que quer chegar aqui e começar o Tiro Esportivo assim como eu, se liga no review dessa carabina aqui de pressão B33 da SPA, que já vai customizada pra você com gás RAM de 50kg. Solta a vinheta! Se você quer conhecer um pouco mais sobre Tiro Esportivo, então se liga aqui no nosso canal que aqui tem tudo que você precisa saber. Fala galera, brincadeiras à parte, eu sou o Rafinha aqui da Venture Shopping, hoje eu vou fazer um review um tanto quanto diferente pra vocês, o primeiro review que eu vou fazer de uma carabina de pressão, então eu espero que dê certo e que vocês gostem. E eu vou falar pra vocês aqui dessa carabina da SPA, que é a B33 e já vai customizada com gás RAM de 50kg pra você. Tô começando aqui pelas características desse equipamento, ela é uma carabina considerada de média potência, um ótimo custo-benefício e excelente pra quem quer começar no esporte. Sua coroa e seu corpo são feitas de madeira de lei, fazendo dela uma carabina exclusiva. Tudo isso confere leveza também pra esse equipamento, tá? E além disso ela conta com soleira emborrachada, que garante o encaixe perfeito e o conforto necessário pros seus disparos. Essa carabina pesa 3,2kg e mede aproximadamente 104cm de comprimento. E ela também possui um trilho estilo ranhura de 11mm, pra você tá comprando seus acessórios aí, head dot ou luneta. Tanto a alça e massa de mira desse equipamento já acompanha um bastão de fibra ótica, o que facilita muito na sua visada. Tá sendo que a alça de mira tem uma regulagem micrométrica, tanto na vertical quanto na horizontal, o que te possibilita um ajuste fino do seu equipamento na hora dos disparos. E um detalhe da massa de mira é que a fibra ótica já é protegida por um túnel aqui de proteção. Chegou o momento mais esperado agora, pessoal! Deixa seu like aí, se inscreve no canal e aperta o sininho pra ficar ligado às nossas notificações. Esse é um equipamento que originalmente ele vem com uma mola helicoidal pra você, mas que na venta ele sai customizado com garras RAM de 50kg, o que garante uma vida útil muito maior pro seu equipamento. Um outro ponto desse equipamento é que ele possui um cano fixo. Mas o que significa isso, chassi? Que você não precisa estar basculando o equipamento pelo cano principal onde são efetuados os disparos. Você tem uma alavanca secundária pra estar fazendo o armamento desse equipamento. Com isso, o processo de armar é muito mais seguro. Além disso, por possuir o cano fixo, tá galera? Ela praticamente não tem o risco de empenamento do cano, né? Diminui o risco de oxidação também, que você não precisa ficar pegando no cano pra fazer o armamento do equipamento. Isso aí vai aumentar muito mais a vida útil da sua carabinja. Sua velocidade pode chegar até 152 metros por segundo, que é equivalente a 498 FPS. Isso por disparo com uma potência de 11 Joules, com chumbinho no calibre 5.5. Esse equipamento também conta com trava de segurança manual, que fica dentro do guarda-mato junto ao gatilho, pra evitar disparos acidentais e te trazer uma segurança muito maior no manuseio do equipamento. Agora bora lá pro que interessa e vamos ver se eu consigo efetuar os disparos com esse equipamento. Não é o meu forte, mas espero que vocês gostem. Torçam por mim, acompanhem aí, fica ligado. É nóis. Bora lá! Gravando. Pra efetuar os disparos aqui com a B33, galera, eu vou usar esse chumbinho rifle, tá? É o modelo Domi de 5.5, né, cara? A carabina 5.5 de 18.36 grays. Tá? Já deixei alguns separados ali, falaram que eram 5 disparos, então eu só peguei 5 puninhos. Então, chassi, essa é pra você. Chupa, chassi! Galera, efetuei aqui 5 disparos, tentar fazer um agrupamento, óbvio, né? Tinha dado 5 disparos antes aí pra dar uma regulada na carabina, e depois fui pros 5 disparos. Excelentes disparos, na minha opinião, pra quem não atira todos os dias, né, de carabina de pressão e tal, não é meu forte, tem que ser humilde pra falar isso. Mas, chupa, chassi, ó, dá uma olhada nesse aqui. Porra, acho que mandei bem pra caramba, e bem legal, bem fácil de armar, colocar o chumbinho, tô aqui a 10 metros do alvinho de papel, e consegui até um agrupamentinho bacana. Vou efetuar mais alguns disparos aí em outros objetos, e vamos ver como eu me saio. Fica ligado. Galera, fazer umas considerações aqui sobre o equipamento, ele entrega tudo que ele promete, mais um pouco, que é essa alegria que eu tô de ter acertado esses disparos. Então, se você tá interessado, tá querendo começar no tiro esportivo, não perde tempo, B33 da SPA, é um equipamento sensacional, feito pra você, média potência, pra você tá atirando aí num alvo de papel a 10 metros, numa latinha, ou alvo de silhueta, com certeza você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham gostado também, então deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e não perde nada do que rola aqui na Ventry Shop. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tá gravando? Chegou o momento! Agora bora lá, que interessa! Tudo isso confere, 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 tá certo? Tudo isso confere também? Essa carabina, essa carabina, essa carabina, essa carabina, Uh! 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 Buzina! Mi, mi... Ah! Além disso, além disso, além disso, além disso, além disso, o fato, o fato, o fato, pelo fato, além disso, vote Rafinha no tiro esportivo, eita porra, xalalalalalá, yeah, querem que eu atire mais alguma coisa?